No dia 21 de maio, às 6 horas da tarde, um grupo de 400 devotos de Santa Rita de Cássia sairão da Capelinha da Penha, em Passos, e vão percorrer 42 quilômetros a pé até o Santuário de Santa Rita, em Cássia. A peregrinação se dá em comemoração ao aniversário da Padroeira das Causas Impossíveis. A previsão de chegada no Santuário é às 6 horas da manhã, de 22 de maio, para a primeira missa do dia. Esta romaria teve início há 15 anos com duas pacientes. Aos poucos, o pequeno grupo ganhou força e hoje conta com mais de 690 devotos de Santa Rita de Cássia. No dia 10 de maio, às 7 horas da noite, na Igreja Matriz Senhor Bom Jesus dos Passos, haverá uma reunião com todos os peregrinos.